E aí galera, aqui quem fala é o Rafael, e estamos aqui com mais um Café de Ghosts, jogo de armas, e o Thiago não está jogando, porque ele... Porque o irmão dele está jogando, e vamos que vamos galera! Vamos que vamos, gente esse jogo é muito legal, para quem quiser jogar aí é o... A minha PS ainda do Thiago e o Facebook meu e o do Thiago, vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser jogar com a gente, é só chamar aí, é só chamar aí beleza? Galera, eu estou em terceiro, meu Jesus amado, sem o Thiago, hein? Sem o Thiago, impressionante! Ai, agora eu pulei... Galera, eu estou em segundo! Ai, quase... Matar esse cara que me matou, galera... Tá no Recruta, tá gente? Tá no Casca Grossa... Muito difícil... E é isso galera, vamos que vamos! Ixi, agora eu já estou com a bazuca, hein? Será que eu vou ficar em primeiro galera? Vamos ver... Tô meio loucão, porque eu vi uma pessoa ali... Não era... Matei galera! Ah, não, não matei não! Hoje eu estou raçudo pessoal! Acabei de gravar dois vídeos de Rocket League, um eu vou postar hoje, eu vou postar o do GTA V hoje... E o do Rocket League... E amanhã eu vou postar o do... E quinta-feira eu vou postar o do... Porque tipo assim, é um dia eu e um dia do Thiago, entendeu galera? Tipo, segunda sou eu... Terça é ele... Mas é o contrário... Segunda é ele... Terça sou eu... Quarta é ele... Quinta sou eu... E sexta é... Ah galera, eu não sei como é... Hoje... Hoje eu só sei que sou eu... Beleza? E vamos que vamos! O Thiago foi muito armelão pessoal, muito armelão, porque deixou os parceiros sozinho... 15 pessoal! Tomara que o cara não ganhe né? 16... Preciso ganhar pessoal... Necessidade... Ah, o cara ganhou! Mas é isso aí galera... A gente ficou em segundão... A gente ficou em segundão hein galera... Não se esqueça disso hein... A gente ficou em segundão e é isso galera... Um beijo e falou!